Oi pessoal, aqui é a Emily de novo e dessa vez eu tô aqui pra falar sobre a coleção de Senhor dos Anéis da Igor Moss. A Igor Moss é a principal editora de revistas colecionáveis no mundo, com mais de 150 coleções em tipo 13 idiomas diferentes por aí. E a coleção de Senhor dos Anéis foi originalmente lançada entre 2003 e 2015 e teve um total de 180 figures com 4 edições especiais. Mas quando a Igor Moss veio vender aqui no Brasil, eles trouxeram 80 edições e 3 edições especiais, que é bastante coisa ainda, apesar de não ser nem metade. E na moral, assim, certeza que só reuniram tudo que sobrou no estoque mundial e vieram vender aqui, porque tem figure que tá com etiqueta em inglês, em alemão e em francês, mas não acho ruim não, acho engraçado. Cada figure é feita de resina metálica, pintada à mão, por isso que às vezes pode ter uma variação entre elas, e a escala delas é de 1 por 29, o que também é mais uma sugestão que uma regra. Como 83 figures é muita coisa, elas foram separadas aqui por filme, então, as figures desse vídeo vão ser só as que apareceram em A Sociedade do Anel, e aí ficaram 30, o que é bem mais possível de ser falado. Pra começar a falar sobre as figures, é importante perceber que de longe todas elas são muito legais, mas se você aproximar, elas têm duas situações. Ou elas continuam muito legais, ou elas se tornam dignas de pesadelo. Gandalf the Grey, em Moria, é um dos que fica legal. Então, ótimos detalhes, ótima pintura, praticamente nenhum erro, pequenos detalhezinhos só. Porque a questão é que as mãos dele com a espada, com o cajado, vieram separadas, por causa da posição dele. Então, tecnicamente, relação de encaixe, o que é muito mentira, porque só não fica por nada. Então, eu tive que passar cola, e mesmo assim, se você espirrar, se você respirar muito perto, se você olhar muito intensamente, vai quebrar. Aragorn, em Amunsu, em Topo do Vento. O Aragorn é bem legal, ele é cheio de detalhes, ele tem bastante movimento, mas é um daqueles que você não pode olhar muito pro rosto, e tem que passar rápido. Olha só, e aí ele fica bonitinho. Incrível, aí você encontra a posição pra não mostrar o rosto dele, e fica legal. Tipo assim. O Boromir, tem três Boromirs, um dele é legal. Esse aqui não é. Então, esse é o Boromir sendo babaca, em Valfenda. Os detalhes são incríveis, figurino sempre bom, essa espada entretanto tá um pouco torta. Mas também, você não quer prestar muita atenção no rosto dele. Então, deixar ele assim, fica bonito. Ótima figure. Esse é outro Boromir, que também não é legal. Mas esse é o Boromir que deveria estar segurando a correntinha de um anel, só que na real ele só não tá segurando nada. Então, o Boromir, olhando pra própria mão. Cheio de detalhes, vermelhinho, mas o rosto dele é simplesmente uma tragédia. Então, pra ficar legal assim, em exposição, olha só, essa posição é incrível. Ótima figure. Esse é o Boromir que é legal. Boromir, em seus momentos finais, tocando o seu tropete, horn, não sei como é que chama em português, mas... Esse aqui eu não tenho o que reclamar não. Ele é perfeito. Poxa, né? Isso aí, o último Boromir, adeus Boromir. Legolas. Então, Legolas tem bastante movimento. Legolas numa posezinha genérica com arco e com adaga. É legal que ele tá com adaga na mão, mas ainda dá pra ver a outra aqui nas costas dele. Então, ótimo, Legolas. Incrível, o rosto dele não é tão ruim assim. Arwen. Arwen, com a espada, chamando Osnajú pra Shincha, falando... Vem buscar então o Frodo, que é o Frodo, vem buscar. Tá, excelente. Ótimos detalhes na pintura. A manga dela está incrível, a espada está incrível, o rosto dela está incrível. Esse aqui não tem o que reclamar não. Dá até pra ver a diferença do cordão pro restante da roupa. O Elrond. O Elrond, a pintura dele é bem legal, exceto por essa partezinha aqui, que quem tava fazendo só parou de se importar há muito tempo. Mas a pintura na manga é boa. Então, ele tem ótimos detalhes aqui na roupinha e tudo. Nossa, incrível, mas também não pode prestar muita atenção no rosto dele, porque só... Não dá, ele está com uma cara de... Mas o que é isso que você acabou de mostrar? Por que você faz um negócio desses? Decepção. E aí, Galadriel? Galadriel, assim, ó... A vista de longe, ela é bem legal. Mas se você começar a aproximar, você percebe que a Galadriel, na verdade, é um daqueles caras de as branquelas. E tá simplesmente terrível. Então, Galadriel, com os seus detalhes, sendo nem um pouco suspeita com essa cara, parece que ela está oferecendo doce para as crianças. Crianças, vocês querem doce. Então é Galadriel. E tem Gimli. Gimli. Não tem o que falar. Todos os Gimli, de todas as ocasiões, são perfeitos. Cota de malha, roupinha, cabelo, capacete, os machados. Cara, é Gimli. Incrível. Poxa, é um momento pra apreciar. Frodo e Sam. A roupinha deles está linda, eles estão em Valfenda. Só não pode prestar muita atenção no rosto. O Sam tá bonitinho, mas o Frodo, o Frodo só deu muito errado. Alguma coisa aconteceu com esse Frodo aqui, tadinho. Mr. Frodo. Aí o Frodo com o Bilbo. Também, uma ótima cena em Valfenda. E você fica, nossa, mas o que está acontecendo? Porque o Frodo está com essa cara. Nossa Senhora, o Bilbo. Digno de pesadelo esse Bilbo. Uau, um grandíssimo exemplo. O Sam e a Rosinha em uma cena que acontece no começo do filme lá no Condado antes do Gandalf voltar. Essa cena dura tipo 3 segundos com o Sam dando tchau pra ela. Enquanto ela enxuga uma caneca. Pra falar sobre o Dark Side of the Force. Começando pelo Sauron. Sauron, zero defeitos. Olha só quanta classe esse cara tem. Ó, figurino perfeito. Essa capa em três camadas. Essa armadura, esse capacete. Impecável. Um momento para apreciar Sauron em sua pose de I have the power. Incrível. E aí, o Nazgul. O Nazgul em sua montaria. O Nazgul com cavalo foi um figure comum. Que veio nas coleções. Pra Mariyama. Os Dark Side são muito mais legais. Então, ele só é incrível em todos os detalhes. Nossa, faz inveja pra galerinha aqui ali que estava muito mal feita. Ó, perfeitos, cara. Esse Nazgul na montaria é muito especial. Porque ele foi o último figure que eu consegui. E ele é uma figure especial. Então, foi o último pra completar a coleção. Que é... Ó. Detalhes incríveis. Não me arrependo de nada. Paguei muito mais caro nele. Ai, que excelente. Nazgul ainda tem o Nazgul em Topo do Vento. Quando eles fazem aquela formaçãozinha legal pra acabar com a raça dos Hobbits. Cara, eles são muito mais legais do que a galera original. Então, tipo, ó. Todos esses tons de preto. Manta em cima de manto. Uau. Muito bom. Deixa assim. Outra figure especial foi o Cave Troll. They have a Cave Troll. Então, tipo, o bottom extremamente incomodado com a situação. Esse troll, ele simplesmente não funciona. Ele é diferente de todos os outros figures. O tamanho dele é muito desproporcional. Então, ele só não segue padrão nenhum. Todos os outros trolls da coleção são bem diferentes. Mas eu adoro essa tanguinha dele. Ele é muito bem feito. A carinha dele é muito fofa. Ai, lindinho. Balrog. Balrog é muito fofinho. Ah, cara. Ele é muito baby. Baby Balrog. Com chamas e espada flamejante. Parece que alguém pisou no rabo dele aqui embaixo, entretanto. Ai, lindinho. A proporção dele é extremamente errada. Mas ele é fofinho demais. Zero problema. Se ele fosse enfrentar alguém a novo nessa proporção. Adeus, Balrog. Saruman. Saruman quando ele enfrenta o Gandalf na luta de cajados. Olha só. Muito movimento. Ah, tem o que falar. Muito mais legal que o Gandalf. Olha só. E ainda tem o Lurtz. Lurtz. Ninguém gosta dos caras. Ridículos, cara. Nada a ver. Detalhes incríveis, entretanto. Nessa cena ridícula que ele mata o Boromir. Ninguém liga pra ele. Sai daqui. The Watcher. O cara. O bichão que aparece nas minas de Moria. Pra defender o portão. Depois que eles contam andando na água. Ai, que sorriso lindo. Então, e essas mãozinhas aqui de tentáculo. Ele só é esquisito. Nossa. Errado demais esse cara. Ah, tão lindo. Alguns personagens extremamente relevantes. Só que não. O elfo que aparece no prólogo. Junto com o Elrond. Na batalha final contra o Sauron. Os detalhes são realmente incríveis. Nossa, muito luxo. Essa armadura. Essa capa. Tudo. Essa lança. Mas o rosto dele não é muito legal. Então, ó. Perfeito. Estátua élfica. Que aparece em Rivendell. Então, em Valfenda. Aparece a estátua com os pedaços da Narcil. As estátuas são as melhores figures de todas. Porque elas são muito simples. Muito fáceis de fazer. E ficam realmente incríveis. Nossa. Figure mais perfeito. Assim como o Argonath do Elendil. Me incomoda bastante. Não ter o Isildur também. Mas tudo bem. Eu não vou me dar o trabalho de procurar ele na Grin. Então, eu estou satisfeita com a perfeição do Elendil. Personagem extremamente relevante. O guardião do portão de Bri. Eu sempre achei que ele estava carregando um caneco de cerveja. Mas, na verdade, é uma lanterna. Então. Ótimos detalhes para esse personagem que tem tipo 10 segundos de cena. Incrível. Um Lorde Anão. Lorde Anão do prólogo. Quando os anãos estão recebendo os anéis de poder. Então, eu não faço ideia de quem seja esse cara. Nunca foi especificado. Uau. Muitos detalhes. Incrível. Um Hobbit jogando um jogo de tabuleiro. Numa cena estendida do primeiro filme também. Então, eu não faço ideia de quem seja esse cara. Ele aparece lá jogando xadrez. Não sei. Gamão, damas. Mas, ele é digno de pesadelo. Então, eu não vou molhar muito para o rosto dele. Deixa ele assim. Incrível. E o último aqui. Proudfoot. O pé soberbo. Varrendo a calçada enquanto julga todo mundo. Grandíssimo personagem. Incrível. Fonte de muitos memes. Adoro. Uau. E esses são todos os personagens. Então, se você gostou das figures. E você quer ter sua coleção. Você ainda consegue achar elas no site oficial. E também na Amazon. Na Submarino. Na Saraiva. Tem no Mercado Livre. Na Comics Bookshop. E tem também um grupo no Facebook. Voltado para compra, venda e troca dessas figures também. Então, se você gostou do vídeo. Deixa seu like. Faz seu comentário. Não esquece de seguir o canal. E se quiser me seguir no Instagram também por algum motivo. Deve estar em algum lugar. E até a próxima. Dá para fazer essa ceninha aqui. Da Galadriel entregando o frasco para o Frodo. Que ela só está tipo. Mas, Hobbit. Vocês não querem aqui um doce? Pega aqui esse frasco. E o Frodo é tipo. Nossa, Lady Galadriel. Mas para que eu devo usar esse frasco de aparência suspeita? E o Sam com essa cara de não, Frodo. Claramente uma cilada, Frodo. Não aceita isso, cara. Galadriel. Tipo, claro que não. Não é nem um pouco suspeito. Pega aqui. Tchau. 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 Tchau.